Ora, muitos aqui estão recebendo, vão receber um alerta espiritual, um alerta, uma mudança que você tem que ter, mudança para se tornar uma rainha de hoje. Aqui, na tua vida atual, tem situações que você sente que você tem que se blindar. Bênçãos, alma querida, o alma bendita, vamos às previsões para o seu mês de junho, signo de aquário, dinheiro, trabalho, saúde, amor e muitas outras coisas. Os dois baralhos aqui, como sempre, o tarô e o lenormal, o baralho cigano, e farei as previsões para o seu mês de junho, agora. Signo de aquário, desejo a você saúde, paz, amor, tranquilidade, muitas bênçãos, amém? Vamos às previsões? Então vamos lá, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cortando, cortando o aquário, previsões para junho do ano de 2024. Glória a Deus. E aquário, hein? E aquário. Carta da raposa. Então, aqui já, para a grande maioria, já sai a nível de amor. Para a maioria. Para uma minoria, pode ser que não seja sobre amor. Mas a raposa fala muito, dentro do contexto, que você se culpa por não ter percebido coisas no amor. Não ter percebido coisas que você tinha que ter visto nas entrelinhas. Vamos assim dizer, isso pode ser referente a um amor do passado ou do presente. Principalmente aqui, sabe o que me vem à cabeça? Por exemplo, aí, me relacionei com fulana, fulano, ciclano, bertano. E como que eu não percebi que fulano era assim, que fulano era ciumento, que fulano era... Fazia uma coisa que eu não gostava, tinha um comportamento que era exagerado. Parece que você tem um pouco isso. O signo de aquário, ele é um signo muito racional. E que gosta muito de ser inteligente. Entendeu? E é como se você se julgasse de tal forma que você acredita que você não foi inteligente na sua vida amorosa. Dá muito essa sensação aqui na leitura. Mas, enfim, cedo demais pra falar de amor. Em outros casos, em minoria, pode ser que você se culpa por não ter sido inteligente, de acordo com o seu julgar, né? Não ter sido uma pessoa inteligente para lidar com alguma situação. E você ainda carrega um pouco essa frustração. Porque signo de aquário tem muito disso. O signo de aquário é um signo do elemento ar. Preza muito pelo racional. E se sente muito mal quando acredita que não agiu com inteligência. Com pleno raciocínio, vamos assim dizer. Porque para o signo de aquário é muito importante essa questão mental. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Ei! Vida amorosa de novo, aquário. O que está acontecendo com o senhor aquário e com a senhora aquária? Vamos lá. Carta do urso. O urso. A necessidade de domar os seus sentimentos. O urso fala muito isso. O urso, muitas vezes, ele fala de situações emocionais que são difíceis de você dominar. Uma delas, eu já até falei. Uma certa culpa que você tem por não ter tido a inteligência que você gostaria para lidar e perceber coisas dentro da vida amorosa. Tem essa energia forte aqui. Muitos se culpam. Como que eu não percebi que fulano era um traste? Como que eu não percebi que tal coisa não daria certo com ciclana, fulano, bertano e coisas assim? Entendeu? Como que eu fui passado para trás ou como que fulano me enganou nessa história ou fulana me enganou nessa história? E você é a carta do urso? O urso, ele é inteligente, mas ao mesmo tempo o emocional dele é muito forte. O urso tem um emocional muito forte. Apesar da inteligência, o emocional, às vezes, dribla a inteligência do urso dentro do significado do baralho. E aqui você está muito nessa situação. Você se considera uma pessoa inteligente, mas o sentimento te arrebatou, te levou, o desejo te levou. E agora ficou um pouco essa culpa de como que eu me deixei levar pela inteligência que eu tenho, pela cabeça que eu tenho, pelo nível de racionalidade que eu tenho. Mas as pessoas não são 100% racionais. As pessoas, elas acham, né? Eu que fiz filosofia, tem filósofos que eles querem se colocar como se eles fossem muito racionais. Principalmente os mais antigos. Mas a filosofia mais atual, a filosofia mais contemporânea, isso já caiu muito por terra. A gente não é tão racional, nós não somos tão racionais quanto nós acreditamos que somos. A filosofia contemporânea fala muito isso. Então eu falo isso para você não entrar tanto em crise por acreditar que não é tão racional quanto deveria. Mas na verdade as pessoas não são 100% razão. Nós não temos, dificilmente a gente tem alguma atitude e 100% razão. Ok? E vamos lá a mais previsões. Vida amorosa de novo! Jesus do céu! Olha lá, ó. Comportamentos de exploração que você identifica dentro da vida amorosa. A carta do rato, o rato rouba, o rato explora. Olha, aqui, na tua vida atual, tem situações que você sente que você tem que se blindar. Porque senão você sente que a outra pessoa toma de você um espaço que não é dela dentro do relacionamento. Mas eu vou explicar melhor isso depois. Depois! Porque só saiu amor até agora. Graças a Deus agora a gente já mudou um pouco. Assuntos de trabalho. Uma nova oportunidade. Até mesmo para quem não tem interesse. Pode surgir aí uma vaga, um cargo, alguma coisa. Se você vai querer, vai se candidatar a isso ou não. É outra história, mas aqui tem. Até para quem não procura. Ok? Ó, tem muitas outras previsões para você, hein, Aquário? Arrebenta de dar likes. Você ficou em quarto. Não é uma posição ruim, mas para quem já ficou entre os três primeiros, você caiu um pouco. Então, arrebenta de dar likes aí para as previsões de julho, você receber com mais antecedência. Ok? Ó, vou passar a tua frase aqui. Escreva assim, ó. Deus revela. Amém? Deus revela. Escreva aí nos comentários, vamos participar dessa corrente, que Deus revele para você as coisas que você ainda não entende. Até com o seu racional mesmo. Porque aqui a leitura mal começou, mas tem um grau de culpa e um grau de orgulho, orgulho ferido que você tem a respeito da sua própria racionalidade. As coisas que você raciocina e como você se deixou levar perante as situações. Tem muito forte essa energia. Vamos a mais previsões para você? Vamos lá, Aquário. Glória a Deus. Aleluia. Se você gosta de jogos, loteria, baracateado na praça, o bingo da esquina, a rifa do final da rua, né? Carta do Chicote fala de um pouco de dificuldade para essas coisas. Eu falo porque tem gente que adora saber dessas coisas, né? Mas enfim, tem essa energia aqui para você, isso é do seu interesse. Vida amorosa de novo. Diz que tem coisas que dá para você construir na vida amorosa. Eu tenho coisas muito boas para te dizer, viu? Porque eu comecei falando coisas não tão boas. Pode dar a impressão que, ih, esse vídeo vai ser só tragédia. Não, eu tenho coisas boas para te dizer. Carta da Árvore diz que tem coisas que você conseguirá fundamentar, enraizar dentro da vida amorosa, ok? Então, espere e verás. Glória a Deus. A vida amorosa de novo. Carta dos Lírios fala assim que tem coisas que você conseguirá pacificar na sua vida amorosa. Porque o lírio é a paz, é aquilo que você pacifica. Vamos lá, mais previsões para você. Então, atenção com coisas dentro da sua moradia. Para certas pessoas, será um problema ligado à eletricidade, hein? Eletricidade. Pessoas se incomodando. Carta do caixão com falta de energia, falta de iluminação, falta de algo na eletricidade. Às vezes, ai, uma afiação não está adequada, o chuveiro queima, uma luz não para acesa, toda hora queima, ou coisas assim. Vejo pessoas aqui do signo de aquário se incomodando com situações do gênero. Tem essa energia aqui. Mas calma. Vamos a mais previsões para você? Sim. Aqui tem previsões aos montes, mas também tem previsões só para você. Previsões particulares. O primeiro link que está aí na descrição para você clicar e ir direto a um site meu. Lá já vai ter o botão para você clicar e dar início a passo a passo para receber a sua consulta particular ao vivo com alguém do meu time de pessoas, do meu grupo de pessoas que têm cartas, oráculos, búzios, runas e por aí vai. Fechou? Se você ir lá agora, daqui a pouco você já estará em consulta, porque a gente funciona 24 horas. E, como eu sempre falo, essa primeira consulta é gratuita. Então é só você ir para lá. E vamos às previsões aqui para você. Mais previsões para você. Signo de aquário. Os assuntos principais, eles estão todos saindo aqui para você. Vida profissional. Carta dos pássaros. Carta boa para desenvolver comunicação e contatos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala um pouco de ex. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. A princípio eu tenho notícia boa para esse. Carta aqui. Do ramalhete. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, signo de aquário. Diz aqui que você se incomoda com alguma coisa referente à sua espiritualidade e que você se questiona muito se é algo espiritual. Vamos supor, tem um fulano que tem dor nas costas e não sabe de onde vem. Aí você fica se questionando. Será que é espiritual? Diz que você passa por coisas que te incomodam. Carta da cobra. A cobra, ela incomoda. Se passar uma cobra por aqui, você já vai ficar incomodado. Ficar com medo, com temor, com receio. Será que vai me picar? Será que não? E aqui dentro do contexto, fala de coisas que te incomodam dentro da sua espiritualidade e você se pergunta muito. Uns vão se perguntar se é referente à espiritualidade, conforme o exemplo que eu acabei de dar. Outros já vão ter certeza que é algo espiritual, mas vão se perguntar o porquê, a causa. Por que eu estou sentindo isso? Porque, por exemplo, teve uma vez, deixa eu te contar, aí a carta caiu. Teve uma vez, eu nunca esqueço, que eu sonhava todos os dias o mesmo, o mesmo, exatamente o mesmo sonho. E aquilo começou a ficar uma pulga atrás da orelha. Nossa, que coisa, todo dia o mesmo sonho, todo dia o mesmo sonho, do mesmo jeito. Só aconteceu isso uma vez comigo na vida, de eu ter um sonho que eu repeti ele, se não me falo a memória, por uns três ou quatro dias. Porque a mensagem era tão importante que a minha espiritualidade batia na tecla. Porque eu deixava para depois. Eu falava assim, depois eu traduzo o significado desse sonho, depois eu paro para pensar nesse sonho. Aí eu ia dormir e eu sonhava de novo com aquele sonho. Aí depois eu ia dormir e sonhava de novo. Eu falava assim, não, agora eu não vou deixar para depois, eu vou traduzir o significado desse sonho agora. Mas aquilo ficou muito na minha cabeça. Por que que acontecia tanto isso, entendeu? Pode ser que você se pergunte por que que coisas não dão certo, ou por que que algo acontece. Às vezes tem muitos pesadelos. Às vezes acorda muito em um horário e não sabe bem. As pessoas, dentro do ramo esotérico, as pessoas se perguntam muito por que que elas acordam muito por volta das três da manhã, por exemplo. Entendeu? Você pode ter esses questionamentos. Por que que eu vejo um espírito? Eu vejo um espírito e não sei por que que vejo esse espírito andando por aqui todos os dias. Tem muita gente de aquário passando por essas situações. Muitas pessoas de aquário passarão por essas situações. Mas calma, olha, o que diz aqui para você, você precisa firmar mais a sua espiritualidade. Entendeu? À medida que você firma mais a sua espiritualidade, essa dúvida vai embora. Muitos aqui estão recebendo, vão receber um alerta espiritual. Um alerta. E você tem que se aproximar mais da espiritualidade para que esse alerta fique mais claro para você. Entendeu? Se aproximar mais da espiritualidade também pode ser, por exemplo, ver mais as previsões aqui. Porque as previsões que eu passo aqui são previsões pela ótica da espiritualidade. Então, muitas vezes pode representar, acompanhe mais as previsões. Ou pode representar alguma outra coisa. Mas aí você vai ter que raciocinar aí, porque aí depende da sua espiritualidade. Bom, estas são as previsões para você. Porque, no geral, tenho muito mais previsões. Eu só quero falar duas coisinhas. Mas deixa eu só te dizer. Tenho também previsões diárias sobre como vai ser o seu dia. Se é um dia favorável para o trabalho, amor, como está no geral. Para você saber, é lá no Instagram. O link do Instagram está aí na descrição. Clica, vai lá e já clica no botão seguir. Só clicar no botão seguir que você já vai receber tudo automaticamente que eu postar. Amém? Glória a Deus. Então, te aguardo lá, hein? E vamos a mais previsões. Tenho duas coisinhas para te dizer antes de entrar nos assuntos principais. Primeira coisinha. Se você tem filhos, energia maravilhosa. Carta da casa. A casa é a união. A casa é a aproximação. É desenvolvimento de intimidade com o seu filho, com a sua filha. Então, bons momentos mais íntimos. O que é momento íntimo com o filho? Falar sobre coisas mais íntimas. Ter demonstrações de afetos e coisas que você não faria com qualquer pessoa. Você faz porque é seu filho ou sua filha. Isso é algo íntimo a respeito de filhos. Entendeu? E outra previsão que eu tenho para você. Diz que você fará mudanças na sua saúde. Provavelmente mudança de dieta, mudança de rotina. Aqui está a carta da foice. Que é uma carta da mudança. Coisas que você vai cortar na sua saúde. E diz que isso fará muito bem. Se você vai fazer alguma cirurgia. Se você vai fazer alguma alteração dentro da sua saúde. Diz que essa alteração será bem-vinda. Fechou? Então, tem toda essa energia boa aqui para você. Glória a Deus. Aleluia. Mas na grande maioria dos casos, são pequenos hábitos que você vai mudar. Pequenas alterações. Trocar um alimento por outro. E coisas assim. Diz que tem marca positividade para você nesse sentido. Vamos lá agora aos assuntos principais. Dinheiro, trabalho e amor. A começar por dinheiro para você, segundo Aquário. Glória a Deus. Aleluia. Carta da cegonha para sua vida financeira. A cegonha é a possibilidade, dentro do contexto aqui, de se libertar. Porque a cegonha é o novo. É você se desagarrar de coisas. De dívidas. De despesas. Ai, não quero mais gastar com isso. Chega. Vou parar. Vou cortar esse gasto. Ou vou substituir esse gasto para um outro. Ai, um plano de saúde que está muito caro. Vou trocar para um outro plano. Ai, eu me livro daquele gasto a mais. Eu abato um valor, entendeu? E coisas assim. Então, tem muito essa energia para você. Você se libertando de coisas que são desnecessárias para você. Ou que já não convém mais para você. E com isso, traçando um novo ciclo de vida financeira. Agora, toma cuidado. Toma cuidado. Uma previsão muito importante. Essa cobra, do mesmo jeito que ela sai, lá que eu falei para assuntos espirituais, ela sai para assuntos financeiros para você. Cuidado com propostas enganosas. Ou propostas traiçoeiras. Que você possa receber financeiramente. O que é uma proposta? Às vezes, pode ser um pedido de emprestar dinheiro. A pessoa propõe para você emprestar algum valor e ela te pagar depois. Às vezes, pode ser agiota. Quem está precisando aqui, tem uns que vão... Podem receber proposta de agiota. Também. E outras propostas ligadas a dinheiro. Vendas desnecessárias. Alguém querendo te vender uma coisa que você não precisa. Ou que não vai ser tão boa assim quanto você... Quanto a pessoa quer aparentar que será. Muito cuidado com propostas malandras. Porque a cobra fala muito daquilo que é malandro. É que fala muito daquilo que você acha que pode ser positivo. Mas, na verdade, não será positivo. Entendeu? Às vezes, alguém que se propõe a ajudar você financeiramente em alguma coisa. Mas, depois, a pessoa vai jogar na tua cara. Ou vai fazer alguma coisa por conta dessa ajuda que ela te dá. Entendeu? Vai te exigir coisas. Ou vai te cobrar coisas. Ou vai te exigir um determinado comportamento. Aqui, vai... Ah, eu vou pedir dinheiro pro meu pai. Pedi. Mas, em compensação... Agora, ele quer mandar na minha vida. Ele acha que ele pode mandar na minha vida. Não é? Tem muito isso. Aí, se não faz o que o pai fala... Vou cortar... Me ajuda. Mesada vai ser cortada. Né? Primeiro que parabéns quem recebe mesada, né? Porque eu nunca recebi mesada na minha vida. Mas, tá bom. Mas, se tem um exemplo pra você e você entendeu. Ó, conselho aqui das cartas pra você. Deixa eu só embaralhar as cartas. Glória a Deus. Aleluia. E vamos às previsões. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cortando, cortando e vamos lá. Conselho pra você. Sete de ouros. Interessante. Interessante. Glória a Deus. Aleluia. Três de ouros. Glória a Deus. Sete de ouros representa olhar as oportunidades. Três de ouros. Interessante. Duas cartas do naipe de ouros. O próprio nome já sugere. Ouro. Fala muito da vida financeira também. E aqui fala assim. Sete de ouros. Tem oportunidades financeiras que você pode observar para aproveitar. Três de ouros. Aqui são boas negociações. São bons contatos relacionados à vida financeira. Pra grande maioria aqui. O que eu sinto bem forte. é no sentido de coisas, pra grande maioria, coisas que você quer contratar e você pode contratar por um preço melhor ou por uma qualidade melhor. E que então vai compensar mais financeiramente também. Porque tem isso. Às vezes a gente fala de trocar um serviço por outro que vai compensar mais financeiramente. Mas às vezes esse compensar financeiramente não é necessariamente economizar. Às vezes é comprar com mais vantagem. Ah, eu vou a uma loja que um pacotinho de 200 gramas custa 10 reais. Mas aí eu vou a outra loja, um pacotinho daquele mesmo produto de 400 gramas custa 12 reais. É mais caro. Mas na verdade ele compensa mais do que o pacote de 200 gramas. Porque é o dobro por um preço pequeno que subiu. Entendeu? Então também pode representar uma vantagem financeira. Mas aqui fala muito de você descobrir vantagens financeiras que valem a pena de você aproveitar, de você conversar, negociar, combinar coisas e tudo mais. Tem muita essa energia. Principalmente prestação de serviços. Principalmente prestação de serviços. Mas vamos lá. Agora você que tem interesse em novo trabalho. Seja você que trabalha, também você que não trabalha. Deixa eu ver aqui. Eu já falei pra você, um pouco mais no começo do vídeo, carta da criança que fala de oportunidade profissional pra você. Então aqui tem energia sim. Só diz que você tem temores com respeito a essa nova oportunidade. Provavelmente porque você não sabe se você vai se adaptar, se você vai se dar bem, se vai ser boa ou não. Então, vagas vão surgir, mas parece que você se questiona. Às vezes pode ser insegurança se vai ou não vai passar na entrevista e coisas assim. Mas tem a oportunidade e a oportunidade que você pode pegar. Tem a oportunidade que você pode pegar aqui. Só que eu vejo um turbilhão de coisas passando na sua cabeça. E aí você tem que lidar com esse conflito mental seu. Vamos lá. Carta 2 dos Arcanos Maiores. A Carta da Sacerdotisa. E Carta da Morte. Tá. A Carta da Sacerdotisa, ela sempre fala da necessidade de você se planejar melhor. Carta da Morte. Se planejar melhor com respeito às atitudes que você tomará. Principalmente as atitudes como a Carta da Morte fala. Os encerramentos. Aqui fala muito de você saber filtrar as vagas que são ou não são boas pra você. Saber filtrar a Carta da Morte. Saber o que você vai recusar. O que não vale a pena. A oportunidade que você vai deixar de lado e coisas assim. Porque aqui fala de uma oportunidade boa. Mas também fala de você com respeito a inseguranças que você tem relacionadas a certas vagas. Eu acredito que você vai ver mais de uma oportunidade. E você vai ter que ter muita sabedoria, muita cabeça no lugar pra saber filtrar o que vale e o que não vale a pena. Pra você. Tem muita essa energia aqui pra você. Ter uma cabeça mais polida também. Carta da Sacerdotisa com a Morte. No sentido de ser uma pessoa mais decidida, mais convicta a respeito do que você vai ou não vai fazer também. Tem esse conselho. Bom, e você que já trabalha? Já, até eu já trabalho. O que você tem pra mim? Eu mostrei pra você a Carta dos Pássaros. Falei até a facilidade de contato, comunicação, de divulgação do seu trabalho. Traz um pouco isso. Apesar que traz mais no sentido, principalmente se tem coisas que estão mal combinadas dentro do trabalho. Mal combinadas ou mal entendidas. Ok? Ah, eu tenho um funcionário. Eu peço pro meu funcionário fazer tal coisa e ele sempre faz errado. Às vezes ali tem um erro de comunicação. O funcionário não está entendendo bem o que você quer dele. E vice-versa. Às vezes o chefe não sabe bem o que o funcionário está pedindo e faz errado o que o funcionário pediu. Às vezes o cliente também. Não estou conseguindo entender o que eu peço pro cliente fazer de tal. O jeito ele faz de outro jeito. Aqui fala muito de coisas que você vai conseguir esclarecer por meio de conversas, de diálogos. Você obtendo informações importantes e necessárias por meio de conversas que serão esclarecedoras. Traz essa energia. Aqui também fala que você vai se libertar. Olha que interessante. Você vai se libertar. Carta da foice. A foice é aquilo que a gente encerra. Também é aquilo que a gente corta. Então em certos casos fala de libertação. Você vai se libertar daquilo que você desconhece. E aí essa mensagem está muito conectada com a mensagem que eu acabei de falar. Porque eu falei pra você. Por meio de conversas, ruídos de comunicação, dificuldades de comunicação, de entender pessoas, entender alguém, entender às vezes o seu público, as pessoas. Ai, eu tenho uma loja, estou com dificuldade de entender os clientes. Entendeu? E por aí vai. Então a carta da foice aqui, você consegue encerrar um tempo em que você não entende coisas dentro da sua vida profissional. Então, coisas que você antes se perguntava muito, mas que agora você terá finalmente ciência da situação. Você terá noção do que se passa dentro da sua vida profissional. Isso vai fazer com que você tenha atitudes mais assertivas. É o que eu falei, eu acho que eu falei isso pra um outro signo. Pro signo que eu acabei de ler, que é o signo de gêmeos. O médico, quando ele vai tratar uma doença, antes dele tratar a doença, ele precisa saber que doença que é. Então ele pede os exames. Primeiro você entende a situação pra depois desenvolver um diagnóstico. E você, a mesma coisa, você está no processo primeiro de entender esses ruídos, essas dificuldades de comunicação dentro da vida profissional, pra depois você concluir um diagnóstico e com isso trabalhar em cima disso. Então eu vejo muito isso. Você corrigindo coisas que antes você nem sequer dava conta. Porque aqui fala muito de coisas que você não dava conta, não percebia, vamos dizer assim. Tem muita essa energia pra você, ó. Carta 4 de Copas, carta Rei de Espadas. 4 de Copas, em certas ocasiões, ele fala muito de um período que você se afasta de várias coisas pra você ter uma tomada de consciência. Principalmente aqui com a carta do Rei de Espadas. É quando você se torna uma pessoa mais decidida e mais esclarecida sobre alguma situação. Entendeu? Então aqui fala muito disso. Situações que você não entendia que você passará a entender no mês de junho. Isso já vai abrir as portas pra você começar a ter atitudes de correção, de corrigir problemas dentro da vida profissional. Estas são as previsões pra você a nível de trabalho. E agora eu vou. As previsões para a sua vida amorosa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vida amorosa para o signo de aquário. Que eu falei uma boa parte da sua vida amorosa logo no começo, né? Mas vamos lá. Vida amorosa. Como você bem sabe, eu vou resumir bem rápido aqui pra você. Pra eu, então, passar as informações novas. Fala que você se culpa. Mostrei a carta do urso ali pra você. Urso resume tudo o que eu falei. Você tem um grau de poder, porque o urso é forte, ele é grande, ele representa muito o poder. E aqui dentro do contexto fala muito do poder mental. Porém, o urso também tem um instinto muito forte, como os animais geralmente têm um instinto muito forte. Só que aqui representa mais pelo lado emocional. E fala muito dessa culpa que você carrega, porque o signo de aquário, como eu falei, você cobra de você muito a inteligência por ser um signo de ar. E aqui você se pergunta, como que eu me deixei levar por certas situações, por certas questões dentro da vida amorosa, eu que me considero uma pessoa tão forte, um urso. E mesmo assim, fulano dobrou o meu racional, ou tal situação dobrou o meu julgamento, né? Não raciocinei bem, não julguei bem, não pensei corretamente tanto quanto poderia e coisas assim. Eu vejo você muito nesse processo um pouco de autoculpa. Então, tem toda essa história pra você, mas vamos lá. Isso é muito referente ao seu passado. Pode ser que a situação já nem bata mais com o seu presente. Mas essa condenação psicológica, mental, ela marca o seu presente. Só que com respeito às situações do passado. É isso que traz aqui na energia pra você. Em todos os casos, você está em um processo de cada vez mais despertar o lado racional desse urso. E cada vez menos dar espaço pra esse lado tão instintivo, ou tão emocional dentro do contexto aqui pra você. Então, tem toda essa energia aqui. Lembra que eu mostrei a carta do lírio e falei aquilo que você pacifica? Você pacifica o seu instinto, você pacifica as decisões precipitadas, as decisões muito rápidas. Aqui é como se você estivesse com uma atitude mais ponderada. Aqui, o signo de aquário, ele é um signo muito rápido. Muito rápido. Mas no amor, diz que você se pacifica. Que é o que a carta dos lírios, a carta dos lírios fala. Você se pacifica no sentido de que você se acalma com respeito às atitudes dentro da vida amorosa, por conta dos acontecimentos passados, que você teve atitudes que foram além daquilo que você deveria ter conforme o seu julgamento. E por isso, agora, você prefere tomar decisões com mais calma. Então, traz muito essa energia aqui pra você. Isso é muito bom. Porque diz que você fará as coisas de um jeito mais ponderado dentro da vida amorosa. Que você já aprendeu que não vale a pena querer as coisas com tanta rapidez assim. Porque nem sempre aquilo que vem com mais rapidez, vem também com mais qualidade. Muitas vezes não, na verdade. Então, você está muito nessa fase, muito sóbria. Cada vez mais se tornando uma pessoa com o racional melhor, com mais lucidez. Daquilo que pode, não pode, deve, não deve fazer dentro da vida amorosa. Tem muita essa energia pra você. E, vamos lá, você tem uma situação, um agravante. É, Tomice, falar essa palavra a gente se sente um policial ou um advogado, né? Um agravante. A carta do rato ou dos ratos. A carta dos ratos, ela fala de situações de exploração. É o seguinte, não que a pessoa amada seja uma pessoa ruim, 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 ruim. Não que a pessoa amada seja uma pessoa ruim. Na grande maioria dos casos, ela não é uma pessoa ruim. Nem pessoa amada, nem novas paqueras. Mas, você sabe, não é? Dependendo do nosso comportamento, a pessoa, mesmo ela não sendo ruim, ela pode ficar mal acostumada com alguma coisa. E aqui fala que você tem que andar na linha para que essa pessoa não fique mal acostumada. Porque a carta do rato, ela é a carta do vício. Ela fala que a pessoa pode ficar mal acostumada com alguma coisa que você possa fazer para ela. Então, não é que ela é uma pessoa ruim. O rato, algumas vezes, representa uma pessoa ruim. Mas, no caso aqui, não representa. Representa só uma pessoa tendendo a vícios dentro da vida amorosa. Principalmente você que já se relaciona, que já tem alguém. Se você não se relaciona, até existe uma energia boa se você quiser se abrir para conhecer pessoas. Você pode conhecer até uma pessoa boa. Boa no sentido, assim, de que tem coisas boas para trazer para a sua vida. Mas, seja uma pessoa nova ou uma pessoa atual, traz essa carta dos ratos para ela com a mensagem da tendência a vícios, a hábitos, que ela vai se acostumar com você e que depois vai ser difícil de você tirar. Aqui diz que há uma certa tendência você perceber isso. Não é uma coisa que você não sabe que você é inocente 100% na história. Mas diz só que você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente quer agradar, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, e pelo lado do coração, depois não para para pensar, ai, vou deixar fulano mal acostumado, vou deixar fulana mal acostumada, e coisas assim. Então, só pede para você observar, mas não é, não pense o pior do pior, porque aqui é só algo que você vai andar na corda bamba. Vai andar na corda bamba, porque eu vejo que às vezes você quer fazer coisa dentro da vida amorosa, por puro e sincero coração, puro e sincera vontade, desejo, amor, afeto, mas você percebe, olha, se eu fizer muito isso, fulano vai ficar mal acostumado, e realmente é que confirma que vai ficar mal acostumado se você fizer. E aí você tem que se brecar um pouco, mas graças a Deus que você tem a carta do Lírio, que fala que você se pacifica, você, a certo ponto, você tem capacidade de se controlar, de se tranquilizar, com respeito às coisas que você quer fazer dentro da relação, mas que você tem que tomar cuidado para não deixar a pessoa mal acostumada, às vezes dar um presente, às vezes fazer carinho demais na pessoa e coisas assim, entendeu? Tem muito essa energia. Ó, Giato, eu tenho interesse em ex, tá? Se você tem interesse em ex, e se esse interesse é profundo, se é só curiosidade, se é interesse no sentido de curiosidade, a mensagem pode não bater tanto, é mais se você ainda tem alguma conexão forte com essa pessoa. Primeiro, vamos lá, diz que você quer dar um corretivo nesse ex. Um corretivo. Esse corretivo pode ser algo que você queira falar para esse ex, ou pode ser... não falar. Ai, o meu jeito de corrigir esse ex é não falar, é não mandar mensagem, é fingir demência com respeito a alguma coisa e tudo mais. Diz que essa atitude sua terá resultado. Diz que esse ex, ele gosta muito de você, ó, se é aquilo que você quer saber, carta do coração. Coração, de todas as cartas para mim, é a carta que mais fala de sentimentos no meio da história. E tem essa energia, e diz que essa pessoa poderá te procurar. Mas isso é muito para quem tem forte desejo quando o assunto é ex. Porque se for só curiosidade, provavelmente a mensagem não vai bater, tá? Então isso é para isso. Agora, num contexto geral, para todo mundo, eu mais que falei, expliquei a situação, que ela está favorável, que você só vai ter que tomar cuidado para não desenvolver vícios da parte da outra pessoa. Tanto você que tem, quanto não tem alguém que queira paquerar, e coisas assim. A energia está totalmente aberta para paquerar. Basta que você se abra shows, festas, aplicativos, sites e coisas assim, é o que eu sempre falo. Eu vou tirar o conselho para você aqui, ó. Carta seis de espadas, é a carta da mudança a princípio, né? Carta rainha de ouros. Exato, exato. Porque aqui fala de uma mudança que você tem que ter, mudança para se tornar uma rainha de ouros. A rainha de ouros, ela é diferente do rei de ouros. O rei de ouros, ele é o provedor. A rainha de ouros, ela é a mantenedora. Enquanto o rei de ouros, ele dá, ele faz pelo outro, a rainha de ouros, ela cuida, ela mantém. Então, a rainha de ouros, ela representa muito você se organizar para manter as coisas que você tem e principalmente para você não não ter uma postura muito de dar, mas sim de manter dentro da vida amorosa, entendeu? no sentido de não de não dar muitas regalias para o outro, não fazer muitos agrados, muitos gracejos para outra pessoa, né? E saber organizar o relacionamento de tal forma que você não seja uma pessoa cruel, mas que também você não mime a outra pessoa. A rainha de ouros, o ouro, naipe de ouros é manter os pés no chão, então a rainha de ouros, ela não é muito emocional, ela é uma pessoa que ela busca manter mais os pés no chão e a organização da situação. Fala nu e cru dentro da vida amorosa para você ser uma pessoa que sabe levar as coisas com os pés no chão, sem prometer muito para o outro, sem dar muitas coisas para o outro, sem fazer muito pelo outro, lógico, você vai fazer a sua parte dentro da relação, mas não o exagero, fazer as coisas com o pé no chão. Então é isso que representa muito o conselho para você. Também você que não tem alguém, o pé no chão no sentido de, não é porque você vai paquerar que você vai fazer tudo para agradar a pessoa que você quer paquerar, porque senão você vai deixar ela mal acostumada, como eu expliquei aqui, depois esse vício vai ser difícil de ser corrigido. Aqui vale a pena lembrar muito. Aqui, quando eu falei do vício, cuidado, porque é um vício que depois vai ser difícil de ser corrigido. Então traz essa energia aqui para você. Não deixar a pessoa mal acostumada com o excesso de fazer coisas para ela ou de ajudar ela em alguma situação. Mas enfim, tem essa mensagem forte para você, ficou faltando só a mensagem para triângulo. Triângulo, toda essa mensagem vale para você. Eu só faço um complemento de falar um pouquinho da terceira parte. Do mesmo jeito que a pessoa amada gosta muito de você, gosta também da outra pessoa. Realmente, essa pessoa ainda se encontrará dividida entre vocês, você e a outra e a rival ou o rival. E é o que você pode fazer, mas há muito o que você construir na relação com a pessoa amada. Há muito. Basta que você coloque isso em prática. E o grande conselho é, se você quer ficar nesse relacionamento, entenda que eu não vejo essa pessoa mudando muito, por exemplo, nem com você, nem com a outra parte. Parece que ela quer manter a boa convivência com as duas partes, entendeu? Estas são as previsões que Deus te abençoe e agora está na hora do diato ir embora. Bençãos, alma querida, alma bendita!